E aí galera ligada no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje vim trazer pra vocês mais um vídeo e desta vez mostrar aqui pra vocês como vocês podem fazer pra ter uma live com os amigos, ter uma reunião com os amigos mas antes disso gostaria de convidar vocês pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo então pessoal, como vocês podem fazer essa reunião com os amigos? às vezes você precisa montar aí o seu negócio, ter alguma coisa a mais e você pode utilizar aqui o Hangout então basta você entrar aqui no seu endereço hangout.google.com que é esse endereço aqui e aqui aparece a sua tela do Hangout, tudo que você pode utilizar onde você participou em algumas lives com outras pessoas igual vocês viram aí esses dias eu participando com outros canais aqui em live tanto no meu canal quanto no canal deles e você tem essa opção aqui embaixo, onde aparece Olá Dragon, para começar ligue ou envie mensagem para um amigo abaixo e você pode fazer o que? clicar aqui em vídeo chamada quando você clica em vídeo chamada aparece a tela igualzinha aquela primeira tela que vocês veem quando vocês estão fazendo uma live então você digita aqui o e-mail pra quem você quer mandar essa live ou você pode vir aqui copiar o link e compartilhar quando você clica e compartilha esse link você manda para a pessoa e a pessoa entra aqui nesse local com você então ela vai entrar e vai aparecer aqui junto com você onde aparece as janelinhas aqui do lado onde vai aparecendo as janelinhas várias pessoas conversando aqui com você ao mesmo tempo deixa eu maximizar aqui a tela caso você, por exemplo, ah, perdi aquele link ali você pode vir e copiar esse link aqui direto aqui do navegador que tem como você convidar outras pessoas ou mesmo clicando aqui novamente tem como você convidar aqui do lado, clicou, tem como convidar de novo e aqui nós temos uma engrenagem onde você escolhe o vídeo você vai escolher a webcam então aqui no caso só tem uma então é essa webcam microfone, tá o microfone padrão mas meu microfone padrão é o meu condensador o C11 então eu utilizo ele na maioria das vezes ou então o headset aqui que é o LX3000 só que eu quase não utilizo ele né alto-falantes geralmente eu utilizo pelo headset porque quando você está conversando em live praticamente fica muito ruim para poder escutar, né ainda mais que eu coloco aqui, por exemplo, na televisão, né para poder sair na Sony os alto-falantes aqui tem os dispositivos de comunicação padrão os fones de ouvido outro fone de ouvido que você tiver eu tinha mais de um fone de ouvido aqui conectado agora que eu tirei, né então depois que você escolhe tudo aqui escolheu basta você clicar aqui em concluído ou escolher largura de banda que eu quase sempre deixo aqui em HD que é para ter uma melhor qualidade assim como vocês estão vendo aqui no meu vídeo, né porque fica com uma qualidade muito boa e é uma qualidade que eu gosto bastante nesse local quando você está conversando com as pessoas tem um microfone quando você clica no microfone e fica branco ele fica mudo aqui você pode encerrar a chamada e aqui você pode esconder a sua câmera então quando você esconde a sua câmera aparece só a logo que está no seu canal, né ou na sua conta caso você não tenha canal se você não tiver nenhuma imagem não vai aparecer nada aqui nesse local e bem aqui nesse local, né também tem aqui as opções aqui de tela, né você pode compartilhar a sua tela uma coisa que eu gosto muito de fazer essas reuniões fazer esse momento aqui de bate-papo com as pessoas é para fazer esse momento de orientação por quê? quando eu estou aqui orientando dando algumas dicas para alguns canais amigos principalmente eu falo, ó hoje está a hora eu posso vir se vocês querem entrar e fazer uma reunião aqui comigo e a gente faz um bate-papo então eu posso vir aqui nesse local se eu quero explicar algum conteúdo clicar em compartilhar tela quando eu clico em compartilhar tela eu posso mostrar minha tela inteira do jeito que eu estou vendo aqui ou eu posso escolher uma das janelas que estão abertas e dentro dessas janelas que estão abertas eu posso clicar em uma e aparece exatamente a janela da qual eu cliquei por exemplo, se eu clicar aqui em Audacity e clicar em compartilhar vai aparecer para a pessoa essa janela aqui do Audacity que é a janela que eu estou gravando o áudio desse vídeo então aqui no final aparece meio azul aqui na parte de baixo parar de compartilhar e quando eu clico em parar de compartilhar eu posso voltar normal aqui para a minha janela então simples, fácil tem um caso você esteja conversando aí você pode clicar aqui no canto do lado esquerdo deixa eu voltar aqui clicar aqui no canto e tem uma janelinha aqui de bate-papo então você pode clicar aqui e mandando mensagem que ela vai subindo aqui e aparecendo para as pessoas à medida que elas vão respondendo e comunicando aqui com você bem simples bem fácil de mexer aqui não tem erro então você compartilhou aqui pode mostrar o que você quiser você clicar aqui no bate-papo você está ali no lado esquerdo tem a opção de bate-papo e é isso pessoal acho que não tem mais nada assim que seja interessante mostrar porque a função que eu mais gosto aqui é de mostrar a tela e não fica tão bugado quanto alguns outros programas que às vezes estão utilizando e fica meio trabado principalmente o som porque o som sai limpo aqui e eu consigo conversar com todo mundo de acordo com o que cada um tem de internet né se a pessoa está com uma internet não tão boa a qualidade da imagem cai mas pelo menos mantém ali você conversando bem e você entendendo tudo que a pessoa está falando então isso eu gosto bastante então pessoal no mais era isso que eu queria mostrar aqui pra vocês falar um pouquinho desse recurso aqui que muitas pessoas desconhecem não utilizam então aproveitar e poder falar um pouco mais sobre esses recursos que ultimamente as pessoas vão deixando meio assim de lado né e não vão conhecendo ou não tentam conhecer ou não conhecem mesmo e fazer com que as pessoas possam se reunir mais aqui tem um grupo limitado né de pessoas pelo menos tinha eu não sei como que está agora mas antigamente parece que eram 10 pessoas se eu não me engano então você poderia colocar até 10 pessoas aqui e você poderia fazer tipo um treinamento entre essas pessoas esses grupos às vezes você faz um treinamento quer vender algum tipo de negócio você poderia vir nesse local e reunir com essas pessoas ou mesmo um treinamento igual por exemplo pra Youtube quero fazer um treinamento pra Youtuber vim aqui com 10 pessoas específicas 10 canais e a gente fazer uma análise de canal onde a pessoa pode compartilhar a tela dela poder visualizar e eu poder mostrar o que eu poderia fazer pra poder melhorar e até mesmo aqui eu mostrar alguma coisa pra pessoa fazer um treinamento online isso seria interessante com um grupo limitado de pessoas no mais pessoal era isso mesmo que eu queria falar pra vocês espero que vocês tenham gostado se você gostou clica em gostei não é inscrito no canal já sabe né inscreva-se aqui no canal pra ficar de olho nas novidades e não perder mais nenhum vídeo valeu muito obrigado e até mais e aí